Música O Dia Nacional do Trabalhador Rural é comemorado em 25 de maio. Em nome de todos os trabalhadores, Adelício Becker Jacinto representa a classe nesta reportagem como sendo um dos incentivadores da agricultura. Eu vejo que a roça hoje para quem permaneceu é um caminho certo, porque nós depende da alimentação. Que nem agora está entrando a soja em Rondônia, é boa para Rondônia, é bom. Só que tem um produtor, os pequenos produtores tem que olhar que ele não vai entrar na soja. Então ele tem que permanecer produzindo o que? Alface, batata, mandioca, feijão e essas pequenas variedades que vai dar o sustento para a família. Então eu como produtor rural, eu tenho meus 70 anos na Cacunda e tenho orgulho de ser produtor. Já fui muitas vezes criticado, fiz um trabalho no Ministério do Meio Ambiente a nível de Brasil. E em todo lugar que eu cheguei a nível de Brasil, eu não tenho vergonha de dizer que eu sou agricultor. E eu sou agricultor com grande orgulho e grande prazer. Música A Delício comenta que desde criança trabalha na roça, onde criou seus filhos. Casei, eu não tinha nada quando casei, só eu e a mulher e os outros. Criei meus cinco filhos, está todos criados, casados, né? E foi da roça que eu mantive, toda a vida trabalhando. Plantando arroz, feijão, milho, café. Agora não, agora o velhinho já está plato, só tenho meu leitinho, tiro meu leite cedo. O trabalho do homem do campo contribui para o crescimento da economia e sustento da população em geral. Do preparo da terra à colheita. Não importa a cultura. O produtor rural é o responsável por levar o pão à mesa a milhões de seres humanos. No dia 25 de maio de 1963, morria o deputado federal Fernando Ferrari, um dos políticos mais engajados na luta dos trabalhadores rurais por seus direitos e questões sociais. Assim, logo em seguida, foi instituído o Dia do Trabalhador Rural em sua homenagem. Música Música Música